A Escola do Legislativo terminou nesta segunda-feira o ciclo de palestras da Jornada de Comunicação Política. O objetivo foi contribuir com informações relevantes para quem vai trabalhar nas próximas eleições. Um dos palestrantes foi o jornalista publicitário Lucas Maia, que há 20 anos trabalha na coordenação de campanhas eleitorais e manutenção de mandatos políticos. Durante o encontro, ele esclareceu como um candidato deve escolher seu partido em eleições majoritárias e proporcionais. Olha, primeiro ele tem que ver na nominata, que é a lista de candidatos que cada partido manda para os tribunais, a real posição dele ali. Ele tem que saber quantos votos ele pode ter de mínimo e de máximo para saber a real posição dele naquela lista de partido. Também entender o contexto eleitoral. Se ele for um candidato de opinião, ver se nesse contexto eleitoral o discurso dele cabe com o tema que está sendo abordado majoritariamente nas campanhas. Entender também a força das mídias, os assuntos que estão acontecendo, que estão sendo divulgados pelas grandes mídias. Esses são alguns fatores que vão ajudar ele a tomar a melhor decisão. Segundo Lucas, as redes sociais são importantes para os candidatos. Mas para ele, o que elege um político é o discurso, o convencimento e o argumento. A rede social é importante, é uma ferramenta importante para você fazer chegar a sua mensagem até o eleitor. Uma ferramenta mais barata que outras mídias, mas é principal que você saiba qual é o argumento que você vai utilizar. A rede social de nada serve se você não tiver argumentação, o poder de convencimento do eleitor. A segunda palestra abordou as novas mídias e o marketing político. De acordo com a jornalista especialista em marketing digital, Nara Franco, desde 1450 a comunicação vem sendo aprimorada desde a invenção da prensa, o telefone, o rádio, as transmissões de TV e, mais tarde, os computadores pessoais e talvez a mais revolucionária que é a internet. De lá para cá, muitos meios foram criados, como correios eletrônicos, ferramentas de mensagens, as redes sociais e o WhatsApp, esses dois últimos mais usados pelos políticos. De acordo com a jornalista, hoje os políticos mais antigos e conservadores têm dificuldade de se adaptar a essa nova realidade. Hoje em dia, estar na rede social não é mais uma opção, é uma obrigação. Então, o político hoje tem que entender que a rede social é como se ele tivesse um próprio canal de televisão, uma emissora de rádio, onde a programação é ele que faz e o público espera que tenha um programa, entre aspas, todos os dias. Então, a rede social hoje é muito importante, ela impactou a maneira como a gente consome informação, como a gente produz informação. Então, eu costumo dizer que o político saiu da caverna, foi para o aquário, então hoje ele está super exposto e ele tem que saber usar essa exposição em benefício dele para criar a marca dele, para criar a persona, como a gente fala na linguagem técnica. Obrigado.